Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Hades, castor eu com Dragon Age Inquisition novamente. Nesse vídeo eu vou mostrar como virar campeão ou defensor, ou champion, se for em inglês. Vamos começar. Bem, nesse vídeo eu não vou mostrar como pega a quest de especialização, porque eu expliquei isso no vídeo do Sicário. Então eu vou deixar o vídeo anterior na descrição. Vamos lá na área que estão os três personagens de especialização e vamos falar com o Lorde do Leon. Ele vai te explicar um pouco sobre a classe defensor. Essa classe é basicamente uma classe meio tanker. Você aguenta golpes fortes e os inimigos tem muita dificuldade de te derrubar. O primeiro item que vamos pegar é o manuscrito sobre os métodos do campeão. Ele está localizado nos estábulos da Torre do Céu, ao lado do Blackwall. Esse manuscrito vai explicar sobre os campeões e sobre Hulk, que é o campeão de Kirkwall. Pegando esse livro, vamos para o próximo. O local dos próximos itens fica na planície exaltada. Se você não tem essa área no mapa ainda, libere a área lá no mapa de guerra. Chegando lá, vamos para esse ponto no mapa. Mate o grupo de inimigos nessa localidade e pegue o item que dropa do cara grandão com o escudo, que é o item Duelos dos Campeões por Símbolos. Agora vá para o próximo lugar do mapa. Fica perto do primeiro acampamento de quando você chega. Desça um pouco essa área do mapa e cruze o rio e chegue nesse ponto. Lá estará o grupo. Mate esse grupo e pegue o símbolo novamente. Agora o terceiro símbolo é o mais chato de se pegar. Porque para isso você vai ter que liberar uma missão nesse ponto do mapa. Após liberar, você vai ter que ir para a mesa de guerra e fazer a missão para abrir o caminho, que ela se chama Acesso ao Bosque de Gineanã. Feito isso, o caminho será desbloqueado. Vá até esse ponto e derrote os inimigos. Pronto, agora você já tem os três símbolos. Com os três símbolos em mãos, agora só falta um último item, que é o Verídeo. Vá nesse local aí, no mesmo... na Planícias Exaltadas também. Tá aí no mapa. Explore perto das rochas. Você vai achar bastante desse Verídeo. Caso você esteja com preguiça de explorar, é só você ir lá na mesa de guerra e fazer a missão Recurso das Planícias Exaltadas. Leva 13 minutos para fazer. Você tem que mandar o Cooley para fazer, senão não vai dar certo, tá? É, você se não tiver paciência para esperar, você pode fazer aquele bug lá de mudar o relógio do computador ou do console para a missão concluir automaticamente. Eu tenho um vídeo desse explicando, eu vou colocar aí na descrição também. Agora, com todos os itens em mãos, é hora de ir para a mesa de requisição. Vá até uma mesa de requisição. Ela tem lá na Fortaleza do Céu, ou tem em qualquer acampamento aí nos mapas. E forje, estandarte do campeão. Volte ao carinha que te deu a quest e entregue o estandarte a ele. Pronto, agora você se tornou um defensor. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre as habilidades dessa classe. A primeira é Linha de Limite. Essa habilidade permite que você crie um bloqueio em pontos estreitos e não deixe os inimigos passarem por você. Muralha faz com que você ganhe bônus de guarda máxima até o fim da luta. Resiliência faz com que os inimigos que te ataquem sofram recuo quando te atacam e dê uma chance de atordoamento. Contra-golpe é um golpe especial, ele gasta concentração. Você ganha uma guarda total e provoca todos os inimigos que estão perto de você. Quando você ativa essa habilidade, todos os ataques que você sofre são contra-atacados automaticamente. Resoluto te dá um bônus de armadura de 20%. Inflexível faz com que o ataque muito forte daqueles ataques que te derrubam te deixe imune a todo tipo de dano por um tempo. Fortaleza Ambulante deixa você com imunidade ao dano por 8 segundos. E o último, que é a Tela Morte, esse poder aumenta o dano do seu inimigo. Mas em compensação ele aumenta o dano que seu inimigo vai receber. Bem galera, é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir aí. E se inscrevam no canal aí, vai ter mais vídeos em breve. Beleza pessoal? Valeu e falou! Beleza pessoal!